Um jovem de 22 anos que não teve a sua identidade revelada morreu depois de trocar tiros com a polícia. Esse caso aconteceu na invasão Nova Vitória, que fica aqui na zona leste da cidade. Policiais das rondas ostensivas Cândido Mariano faziam um patrulhamento na área. Eles foram fazer uma incursão em um local e dois suspeitos estavam lá. Quando esses homens avistaram a chegada da polícia, os policiais ali na área começaram a atirar contra a equipe da ROCAM. No local houve troca de tiros e durante essa troca de tiros, esse jovem de 22 anos foi atingido. Ele foi conduzido para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas a equipe médica constatou a morte dele na unidade. O outro homem que estava com ele fugiu do local. A equipe da ROCAM ainda fez buscas, montou um cerco, mas ele não foi capturado. A arma utilizada por essa dupla foi apreendida pela equipe da ROCAM com munições deflagradas e também uma munição intacta. Esse armamento foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia. Ainda segundo informações, a equipe da ROCAM, esse jovem que morreu durante essa troca de tiros, já tinha passagem pelo crime de tráfico de drogas.